Lateral esquerdo, Alexandro assina contrato e é o segundo reforço do Mengão da janela Clube corre para fechar com mais dois, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata Volante Alan está suspenso e não enfrenta o Bahia Quarta-feira no jogo de ida, nas quartas da Copa do Brasil Michael comemora muito gol na estreia Robozinho é elogiado por todos na comissão técnica Essas e outras a partir de agora No seu canal Rafla Bela, então cola, 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 cola Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal Continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Ah, Flamengo 81, nossa gente Vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte Porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família Que seja uma semana abençoada e de vitórias Daqui a pouco estou embarcando para Salvador, hein Agora de manhã já esperar o Flamengo por lá, né Flamengo que chega na terça-feira Tem uma atividade hoje lá no Ninho do Urubu Tem outra atividade amanhã E aí na terça-feira depois dessa última atividade tem o embarque Hora de virar a chave após a vitória de ontem Três pontos importantes no campeonato brasileiro O Flamengo segue em preparação para a Copa do Brasil quartas de final Mas antes, vamos falar aqui de mercado da bola Porque a primeira parada da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa foi em Portugal E ontem eles acertaram a contratação do lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos A assinatura do contrato, válido até dezembro de 2026 Ocorreu nas últimas horas Todos os termos foram acertados entre sábado e domingo Contrato, cláusulas válidas e tudo mais Não existe nenhuma pendência burocrática E agora resta apenas a formalidade e o anúncio oficial por parte do Flamengo Paulista de Catanduva, Alex é o segundo reforço confirmado para esta janela O primeiro foi Michael, que fez a sua estreia ontem com um gol no Bragantino Embora estivesse na Juventus desde 2015 Alexandro não atua desde maio Vinha mantendo aí a sua forma física em Portugal Onde morou por quatro anos na época em que defendeu Porto O atleta estava treinando na estrutura do Portimonense Alex é o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa da Juventus 327 partidas, 16 gols e 31 assistências Na velha senhora ele conquistou aí cinco campeonatos italianos Uma Supercopa da Itália e cinco Copas da Itália Multicampeão lá na Itália com a Juventus O nosso lateral esquerdo, Alexandro Marcos Braz e Bruno Spindel Seguem na Europa para fecharem as contratações Do meio campista argentino Carlos Alcaraz Do Southampton e do ponta direita Gonzalo Plata do Al Saad Então o Flamengo espera fechar aí Esse pacotão de reforços Quatro atletas nesta janela Para a sequência da temporada O anúncio do Alexandro Por parte do Flamengo nas redes Pode acontecer a qualquer momento Mas é negócio fechado, martelo batido Contrato assinado É jogador do Mengão Pode comemorar Alexandro é do Flamengo Bom, uma notícia aqui em relação ao volante Alan O Alan está suspenso e não encara o Bahia na quarta-feira Pela Copa do Brasil O Alan vem aí atravessando uma fase muito ruim Com péssimas atuações Ele que tomou aí cartão contra o Palmeiras E por isso vai cumprir suspensão automática Os cartões não zeram Então ele vai ficar fora do jogo de ida das quartas Contra o Bahia em Salvador Na próxima quarta-feira Ontem um lance bizarro Uma falha ridícula do Alan Que deu gol para o Red Bull Bragantino Ele cabeceou meio esquisito para trás A bola foi parar no pé do jogador do Bragantino Dentro da área do Flamengo Amigo, é rir para não chorar E a cada toque na bola do volante Ontem no Maracanã Ele era vaiado pela torcida O Maracanã inteiro vaiando o Alan Naquele domingo chuvoso Frio no Rio de Janeiro E o Alan bobeando Dando essas bobeadas aí Não pode O Alan Bota a cabecinha no lugar O que vai ter de gente comemorando Essa suspensão do Alan contra o Bahia Não está no gibi Bom, vamos falar aqui da volta do Robozinho O Michael foi um dos protagonistas Na vitória sobre o Red Bull Bragantino 2x1 Jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro O atacante fez um gol de peixinho Rapaz, abriu o placar aos 16 minutos Após cruzamento de Luiz Araújo E aí na comemoração Ele foi visto dando risadas com o Davi Luiz Na zona mista perguntaram para ele Qual foi o motivo Logo você fez o gol, Michael Você começou a rir E falou qualquer coisa lá Com o Davi Luiz E aí ele disse isso aqui Ontem no treino nós brincamos O Wesley estava cruzando E eu falei que podia cruzar Que sempre sobra para o baixinho Ninguém vai acreditar Que um anão vai fazer gol Risos E já é o maior resenha Então sempre sobra para mim Lá no Aurilau também foi assim Não me lembro quantos gols eu fiz de cabeça Mas eu fiz a mesma coisa também A bola sempre sobra para o baixinho E o baixinho está ali Ninguém vai olhar para ele Esse foi o 24º gol de Michael Pelo Flamengo Na primeira passagem dele foram 23 em 105 partidas Ele que conquistou o brasileiro Duas Supercopas do Brasil Uma Recopa Sul-Americana Ainda em entrevista Após a partida O atacante falou sobre a oportunidade De voltar ao Maracanã Com vitória O Michael disse Foi maravilhosa a reestreia Graças a Deus Pudemos fazer um grande jogo Soubemos a hora de sofrer De disputar Isso é muito importante durante um jogo Importante aqui é ganhar Esse clube te exige isso Sem sempre querer ganhar Buscando vitórias Estou muito feliz Muito contente Que a gente possa procurar trabalhar Com o resultado O Flamengo chegou a 44 pontos E se manteve na quarta colocação Do Campeonato Brasileiro Mesmo número de pontos Que o Palmeiras Só que com um jogo a menos Em relação à equipe paulista E em relação ao Botafogo Que empatou ontem com o Bahia Em 0x0 O Campeonato Brasileiro Tem um novo líder É o Fortaleza Fortaleza Venceu o Corinthians Em casa 1x0 Ultrapassou o Botafogo E assumiu a ponta Do Brasileirão Bom, depois da vitória de ontem O auxiliar técnico Matheus Bach Filho do Tite Analisou a vitória Rubro Negro e disse Feliz Por termos feito Uma boa partida Oscilamos pela qualidade Do adversário Mas estamos felizes Com o resultado Com a estreia do Michael Que já chegou estreando com gol E por todo o grupo Que tem se dedicado Dia a dia Para honrar ao máximo Essa camisa Mais um passo dado Ainda sobre Michael Matheus Bach afirmou Que um jogador Com características do atacante De finalização e drible Sempre somarão ao elenco Além disso Cléber Xavier Destacou a importância Do robozinho No ambiente rubro negro E aí eles falaram Jogador que tem característica De drible E finalização Sempre vai trazer Algo diferente Para a equipe Foi o que ele conseguiu Além disso Os movimentos De último terço Entrada Dentro da área Participação em bolas De cruzamento São uma marca dele Vinha fazendo no Orrilau Fez no Flamengo E a carreira inteira Lógico Ainda vai desenvolver mais Ao começar E conhecer o nosso elenco Fez uma grande partida Feliz por ele voltar bem Estar disponível Ter feito o gol E se entregue A equipe Que é o principal E aí o Cléber Xavier Diz Ele é um cara Que contagia Na nossa chegada Na sexta-feira Estávamos derrubados Mas ele estava Com o astral lá em cima É uma peça Muito importante Na nossa sequência De jogos O Matheus Bach Filho do Tite Chegou a falar Sobre o gol Do Bragantino Que saiu Em uma falha Do Alan Que desviou de cabeça Para Douglas Mendes E empataram o jogo Esse foi mais um gol Sofrido pelo Flamengo Com bola aérea Matheus Bach afirmou Que a equipe Fez uma boa partida No quesito das defesas Nas jogadas pelo alto E que o gol Da equipe adversária Saiu De uma infelicidade Rubro-negra E aí o Matheus Bach diz Fizemos um bom jogo Defensivamente Na bola aérea Em cima de uma equipe Que tem bons Cabeceadores E batedores A falta no primeiro tempo Foi um lance Mais circunstancial Bem aproveitado Pelo adversário Bola rápida Finalização Com pressão Acabou acertando A trave Feliz E um pouco De infelicidade nossa No gol deles Da bola bater no Alan E sobrar para o jogador Deles dentro da área É algo que estamos Trabalhando constantemente Temos evoluído E melhorado E vamos continuar melhorando Mas não é um bicho De sete cabeças Um temor tão grande Sobre o jogo contra o Bahia Matheus Bach Já fez aí A sua projeção E disse Primeiro é recuperar Os atletas Jogamos na quinta Altitude Bragantino Jogou na terça A diferença de tempo Faz parte Não adianta A gente faz essa análise Uma análise mais profunda É estudar o Bahia Fazer a estratégia Para o jogo O primeiro é fora Recuperar os nossos atletas A gente ter no treino De terça Pela manhã Um tempo muito curto De descanso Trinta e seis horas Buscar vídeo Usar conversa Descansar E ir para o jogo Aí o Matheus Bach Ele fala Que É Usar todo mundo No treino de terça E aí eu explico porquê Hoje Atualmente O treino após o jogo Conta com as reservas Porque os titulares Que foram a campo ontem Contra No jogo de ontem Contra o Red Bull Bragantino Eles fazem Um regenerativo Na academia Não é um exercício Pesado Sabe É um exercício Mais para você Descansar o músculo Não forçar E tudo mais E aí os reservas Obviamente Que não entraram em campo ontem Eles fazem o trabalho Com a comissão técnica No gramado No campo lá do Ninho do Urubu E aí amanhã Tem um período De descanso Então nesta terça-feira A comissão técnica Terá todo o elenco À disposição Inclusive o técnico Tite O médico Deu 48 horas Para ele de repouso Ele teve alta Na última Sexta-feira Ou no sábado Pela manhã Agora eu não me recordo Muito bem Mas até terça-feira Já vai ter passado As 48 horas A gente torce Pela recuperação dele Bom, na minha próxima entrada Aqui no canal Raflamelo Deve ser direto De Salvador A menos que Aconteça alguma coisa Antes de 11h20 da manhã Que é o horário Do meu voo Previsto Lá Para Salvador Então vamos ver aí O que vai acontecer Inclusive tem muita coisa Acontecendo Nesse mercado da bola O Flamengo fechou Hoje O Alexandro E está para fechar O Carlos Alcaraça E o Gonzalo Plata O único jogador Que fica fora dessa viagem Quer dizer Os que estavam jogando É o Alam Suspenso Não encara o Bahia No primeiro jogo Tem aí uma Leve expectativa Pelo atacante Pedro Mas a tendência É que o Pedro Retorne somente Contra o Corinthians No próximo fim de semana Grande abraço Para você Saudações Rubro Negras Bate no peito e diz Isso aqui É Flamengo Valeu